Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém Estou contigo, você disse não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz que os sonhos estão perdidos O que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, Ele ainda realizou o sonho Você diz eu não posso, você diz eu não aguento Seus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, Ele ainda realizou o sonho Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonho Volte a sonhar, se por um tempo a noite mesmo parar Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonho Se deu tudo errado pra você Estar no leito, no hospital ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar, há tempo de sorrir Esse é o Senhor do tempo, Ele ainda realiza sonho Volte a sonhar, se por um tempo a noite mesmo parar Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonho Volte a sonhar, se por um tempo a noite mesmo parar Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonho Deus ainda realiza sonho Amém.